Qual a diferença entre demais tudo junto e demais separado? Bem, demais tudo junto é um advérbio e ele indica intensidade e excesso. Por ser advérbio, ele está sempre ligado a um adjetivo, a um advérbio e também ligado a um verbo. Já o demais separado é uma locução adjetiva, então ele funciona como adjetivo. Por ser adjetivo, ele encontra-se ligado a um substantivo. Observando os exemplos, estou preocupado. Bem, preocupado é um adjetivo. Se é um adjetivo, eu vou usar o demais tudo junto, porque ele encontra-se ligado com o adjetivo. Cantamos demais, cantamos é um verbo e verbo eu vou utilizar o demais tudo junto. O leite tem açúcar demais, açúcar já é um substantivo. Se é substantivo, vai estar ligado ao demais separado. Ela dorme demais, dorme é um verbo. Por ser verbo, eu vou usar o demais tudo junto. Preparei comida. Comida é um substantivo. Se é um substantivo, eu vou usar o demais separado. Chegou tarde. Tarde é um advérbio. Se é um advérbio, eu vou utilizar o demais tudo junto. Gostou da dica? Se sim, salva e compartilha com os amigos. Tarde é um vinil da minha pesquisa.